Galera, todo mês de junho em promoção dos meus ebooks, ebooks a partir de R$4,99 Vamos atingir a meta aí de mil vendas, tá bom galera? Compre aí pra ajudar a gente, beleza? E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Hoje é 1º de junho, eu tô fazendo pra vocês aqui esse vídeo de música de festa junina galera Só com apenas um ritmo você vai tocar todas as músicas aqui desse vídeo, tá bom? E lembrando que eu estou lançando pra vocês também um ebook aí só de cifras aí de festa junina galera Vai custar apenas R$5,00, galera, preciso aí bater uma meta de mil vendas aí Pra atingir um valor de R$5,00 pra montar um computador aí pra fazer lives pra vocês Eu quero muito voltar às lives, esse computador aqui não tem força suficiente pra fazer lives galera Então eu preciso muito aí da sua ajuda, R$5,00 apenas aqui esse mês inteiro aqui de junho Pra você tá ajudando, tá bom galera? Você compra aí com esse número que tá aparecendo aqui na tela Lembrando que se você já ir comendo ao seu, você vai ganhar outro ebook aí de cem cifras aí pra voz violão Todo esse mês, essa promoção vai ser todo esse mês aí do mês de festa junina, tá bom galera? Então corra, você vai curtir aqui esse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreva aí no canal E dá uma olhada aqui na descrição, beleza galera? Vamos lá! A primeira música é em dó maior, quando o mês de junho chegar, tá bom? E essa música tudinho eu vou simplificar, então vou engolir acordes aí pra você ficar mais fácil Então olhe bem e tenta tocar aí junto comigo, tá bom galera? Mesmo que você já saiba tocar galera, ajuda a gente aí, compra o ebook aí pra ajudar a gente, tá bom galera? Então vamos lá! A primeira música é em dó maior, porque tá bom galera, eu vou ingêncuo isso aí, coloca a gente aí da outra vez Beleza, galera? Então eu vou usar esse naipe aqui, viu, galera? Bem simplificadinho, bem mesmo com poucos acordes para você poder tocar essas músicas aí que são clássicas, tá bom, galera? Então vamos lá para a próxima música, galera? Eu vou colocar casamento na fogueira. Eu vou colocar ela em Mi menor, com o mesmo ritmo, tá bom, galera? Então vamos lá. Bota a leia na fogueira, deixa a fogueira queimar, pode estar perdido dela para poder namorar. Bota a leia na festa de São João Compre aí para ajudar a gente, tá bom, galera? A próxima música é Pra Tirar Coco, galera. E essa aí é bastante conhecida e ela é desse jeito. Então é em Mi menor, viu, galera? Galera, eu não sei cantar, viu, galera? Mas desculpa daí. Então essa música é bem pequenininha, é só desse jeito aqui, tá bom, galera? Aí desculpa da minha maneira de cantar que eu não sou nenhum cantor, tá bom? Nossa próxima música, galera, é no Lume da Fogueira. Galera, lembrando, compra o e-book aí para ajudar, apenas R$5,00 aí. E o repertório aí de festa junina aí para você tocar esse mês inteiro aí com seus amigos, tá bom, galera? Próxima música em Sol Maior, galera, é no Lume da Fogueira. E fica assim, ó... No Lume da Fogueira. 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 Viu, galera? Lembrando que aqui na descrição você vê muito conteúdo da hora aí para vocês. Me sigam no Instagram, tá bom, galera? TikTok também. Se você puder, seja membro aqui do canal também para ajudar. E vamos lá. Não esqueça aí de estar adquirindo os e-books. Tanto o Idis Fecha Junina, como também para voz violão, as top do momento, um monte de música aí do Nádio. E tem e-book com vídeo aula também, viu, galera? Dá uma olhada aqui na descrição. Então, galera, a última voz está por amor. Tanto o Idis Fecha Junina, como também para voz violão, as top do momento, um monte de música aí do Nádio. Tanto o Idis Fecha Junina, como também para voz violão, as top do momento, um monte de música. Tanto o Idis Fecha Junina, como também para voz violão, as top do momento, um monte de música. Amor, amor. Viu, galera? Eu toquei todas as músicas apenas com o ritmo adaptado para elas, tá bom, galera? Então, no e-book também de cifras vai estar esse ritmo. E se você quiser aprender o ritmo também original, tem vídeo aula aqui também no canal. Lembrando, galera, que todas as vendas do e-book vai ser para ajudar no setup do computador para poder fazer lives aí para vocês bem bacana. Esse computador aqui não tem potência suficiente para fazer live. Então, é por isso que eu nunca mais fiz. E eu quero voltar muito, galera, para fazer lives aí para vocês, tá bom, galera? Então, ajude a gente aí. Como eu disse, tem uma meta aí de 5 mil para mim bater aí para poder estar montando esse PC para ser bem legal aí para fazer essas lives para vocês, tá bom, galera? Então, e-book aí de cifras de Fecha Junina apenas em 5 reais no Pix, tá bom, galera? E vou deixar um link aqui na descrição. Tamo junto e valeu!